O Egito viveu nesta sexta-feira mais um dia de confrontos na véspera da segunda parte do referendo sobre um polêmico projeto de constituição. Milhares de pessoas convocadas pelos movimentos islamitas se reuniram em frente à mesquita de Alexandria após a tradicional oração semanal. Os partidários da oposição estavam em menor número. A polícia de choque interveio erguendo uma barreira entre os dois lados e disparando gás lacrimogêneo contra eles. O debate acalorado em torno deste novo projeto de constituição, que é apoiado por islamitas, provocou a realização de inúmeras manifestações de ambos os lados em todo o país nas últimas semanas.